Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Atenção, atrás da grande área, tocou para o gol! Para o gol! 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 Atenção! Gol! A bola da direita cruzada na meia lua da grande área para o Variando! Gol ganhando o Tietchan para trás, Hulk! Na marca da carro, tocou do lado para o Savariano! Savariano pegou o toque do Hulk! Na verdade, quem tocou lá foi ele, o Felipe Luiz, sem querer de pé esquerdo! Ajeitou para o Savarino! É Savarino! Camisa 17, é o 5! Não sei quando teve a Rábio na cara do Mineiro! Só deu tapinha nela, ele até caiu para colocar o pé da bola! Para colocar a bola dentro do gol do Diego Alves! Atletico! 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 Atletico agora tem 1! O Florego tem 0! Savarino é o tome dele! Oh, Juliano! Agora sim! O Savarino apareceu certinho no lugar certo e na hora certa, hein? O lançamento, como você disse, pela direita ali, diretamente com o primeiro passe dando para o Hulk, o Hulk tenta adiantar para chutar para o gol, mas aparece ele, Savarino, e empurra essa bola para dentro da rede, Blanque! Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião! Atletico pela direita, bola jogada na grande área, Savarino de novo para o gol! Gol do gol do gol! Sabarino de novo, a bola lançada na defesa para o Mariano lá na direita, ele foi para a linha de fundo, ganhou do Felipe Luiz, jogou da grande área, Sabarino veio por trás do Arão e tocou de pé esquerdo, tapa dela, os oito minutos amplia o marcador do Mineiro, Sabarino! Amplia o marcador do Mineiro, agora o placar diz, Atlético do Mineiro, Flamengo, Flamengo, Flamengo 3-0, Sabarino aos oito, amplia o marcador do Mineiro e Juliano! Fez o dever de casa, é assim o jogo hoje do Sabarino, olha ele de novo, lançamento pela direita no campo de ataque do Atlético Mineiro, ele antes da linha da bola se posiciona novamente sem nenhum problema para empurrar para a linha de fundo novamente e o segundo gol dele na noite, o nome do jogo até aqui, Sabarino nesse segundo tempo! Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião! Ráscaí está lá pela esquerda, a direita do seu rádio, descanteio para o Mengão, aos 42 e 40, atenção, Ráscaí está colocando a canção para o gol! Rádio Futebol na Canela, vamos lá! Sam, Rádio Futebol na Canela! Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião, Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião, Rádio Futebol na Canela! do Ilharão e testa nela cabeceou a bola do Juan do Superiore esquerdo do companheiro Everson, ele cabeceou a bola e cabeceou também a cabeça do zagueiro do Atlético Mineiro, ficou sentido no chão aos quarenta e três o Flamengo diminui do clube Mineiro, agora tá lá dentro, o Atlético tem dois, Flamengo tem um tá lá dentro, o Ilharão do Mineiro Flamengo, Juliano chuveirinho bem peito, viu, sentidores ali após a cabeçada também Arão mas a bola foi indefensável pro goleiro Everson pro goleiro Everson do Atlético Mineiro bola no meio de campo, vai sair novamente o Atlético Mineiro com o Hulk Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião